Festa da Luz 2013 Do tamanho da sua alegria Se você me der um beijo, meu de dois, dois Se você me der um abraço, meu de dois, dois Faço tudo pra você me amar de novo Se me der um teu amor de dois, dois, dois Festa da Luz 2013 Do tamanho da sua alegria Realização Prefeitura Municipal De Guarabira Apoio Pão de Mel Qualidade em tudo que faz E Rádio Constelação FM